Tudo bom pessoal? Fizeram uma manutenção aqui no escritório, então nós vamos ficar aí até amanhã sem internet, eu vou aproveitar pra já gravar uns três vídeos aqui pra gente já gravar alguns roteiros que eu tinha já separado pra essa semana, então vocês vão me ver com a mesma roupa, eu vou gravar um na sequência do outro eu acho que vai ser bacana porque a gente já antecipa também e eu vou ter que ficar aqui umas quatro horas esperando eles fazerem a passagem aí do fio de fibra ótica, o cabo de fibra ótica então eu já vou aproveitar pra ir gravando também e ganhando tempo nessa semana, tá bom? Nós temos alguns assuntos aqui super importantes pra falar, um deles é esse daqui que tá na minha mão foi um caso que me fizeram uma pergunta, numa caixinha de perguntas essa pessoa, logo depois que ela fez essa pergunta, ela entrou em contato, marcou uma reunião e a gente conversou sobre essa questão, tá? Então eu vou trazer aqui um caso totalmente atípico peço a vocês que prestem muita atenção nisso eu venho falando muito sobre essa questão de revogação de green card não foi esse caso aqui em específico, tá? ele ainda está numa outra situação, num outro nível eu vou explicar o caso inteiro pra vocês mas prestem muita atenção nessa questão de revogações de green card nós tivemos aqui situações semelhantes a essas onde pegam aí duas, três empresas que eles estão vendo que tem coisa esquisita acontecendo e a imigração começa a revisar todos os processos nós vimos um caso desse, eu não vou falar o nome da pessoa nós vimos um caso desse em 2007, igualzinho nós vimos outro caso igualzinho em 2013 e agora nós estamos vendo essa situação, tá? coincidentemente também, na época quando eu fiz o vídeo faz umas duas semanas mais ou menos diversas pessoas entraram em contato conosco porque ficaram preocupados pra saber se era empresa X, Y, Z eu não falei o nome de ninguém nem a minha intenção falar esse tipo de coisa eu deixo que as autoridades cuidem disso mas uma pessoa criou uma lista de diversos processos que foram revogados eu vou deixar aqui na descrição algumas pessoas até entraram em contato comigo dizendo que a tal da empresa tinha dito que eu tinha criado aquilo pra, sei lá, qual razão mas se vocês clicarem ali no propriedades daquele documento vocês vão ver quem criou a hora que ele criou, inclusive onde essa pessoa está então ela não fez questão nenhuma de fazer uma lista underground, alguma coisa eu não tive nada a ver com isso mas eu acho que o sistema que ele usou pra criar essa lista inclusive ele fez um vídeo no YouTube explicando como ele criou essa lista eu vou deixar inclusive aqui na descrição do vídeo também esse link desse vídeo onde essa pessoa que criou a lista fez eu vou deixar aqui a lista dela e o link que ela explica como ela chegou nessa lista pra que vocês possam acompanhar também e ver aí, de repente, vocês se interessarem por essa questão, tá bom? mas vamos lá, o que aconteceu? essa pessoa aqui entrou em contato comigo e ela me trouxe essa seguinte situação porque ela recebeu o green card dela e meses depois ela recebeu uma RFE olha que curioso isso meses depois, seis meses depois que ela recebeu o green card ela recebeu uma RFE o que é uma RFE? a imigração, quando ela tem dúvida com relação a alguma coisa durante o processo, ela manda uma RFE que é uma request for evidence é uma solicitação por novas evidências ou por esclarecimentos ou por qualquer coisa que eles achem que eles precisam de mais informações mas começaram a mandar RFE depois do green card já emitido e aí a gente volta naquele assunto onde eu falei pra vocês que tem algumas pessoas aí principalmente algumas empresas de consultoria dizendo, não, não você não precisa cumprir o green card o green card que você perdão, o business plan o business plan que você colocar ali é só pro forma não, você pode você pode fazer um business plan que você vai desenvolver naves espaciais mas você vai trabalhar como motorista de Uber não tem problema nenhum tá? isto é sacanagem isto é picaretagem isto é fraude certo? mas as pessoas só aprendem depois que elas tomam a pancada então vamos lá que eu vou contar esta história aqui pra vocês essa pessoa aqui ela aplicou o processo com um escritório X não interessa quem é em janeiro de 2021 certo? ela teve a aprovação dela do processo em março de 2022 e ela recebeu o green card dela fez a entrevista e aí ela recebeu o green card dela em mãos em outubro de 2022 ou seja janeiro de 2021 ela aplicou março de 2022 ela teve a aprovação e outubro de 2022 ela teve o green card em mãos dela e da família certo? no meio disso teve uma RFE mas eu não anotei a data aqui ocorre que no dia 30 de maio de 2023 ou seja ela recebeu o green card dela em outubro de 2022 novembro dezembro janeiro fevereiro março abril maio sete meses depois que ela recebeu o green card ela recebeu uma RFE com prazo de resposta de 90 dias solicitando pra ela comprovante do endereço da empresa onde ela disse que ela abriria no business plan presta atenção pediram diversos documentos eu solicitei uns aqui tá? eu só marquei alguns aqui que eu acho que são é ali onde está o a peneira contrato de trabalho de todos os empregados já contratados se houver eles escrevem aqui se houver demonstração da capacidade financeira para implantação do business plan nos próximos 18 meses curioso isso né? eles deixaram passar 6 pra pedir mais um ano e meio pra frente ou seja eles vão ficar de olho por 24 meses nessa pessoa e descrição do trabalho do cônjuge com o lugar onde o cônjuge está trabalhando bem como a forma de salário ele pede aqui pra juntar o 1099 ou o W2 do cônjuge o que que acontece com um negócio desse aqui? eu tenho certeza que caiu na malha fina eles olharam ali e falaram estranho demais essa pessoa aqui não tá não vai exercer esse business plan ou receber alguma denúncia ou alguma coisa esse caso aqui não era um caso nosso tá? quando ela recebeu essa RFE o escritório que era um escritório de consultoria que deu o atendimento pra essas pessoas disse que não o trabalho deles encerrou na concessão do green card se eles quisessem eles teriam que contratar novamente pra responder a uma RFE o que de certa forma um advogado de verdade faria mesmo e fará mesmo tá? então essa questão não é não é o ponto aqui o ponto é que eles começaram a responder tanta coisa esquisita que esse essa pessoa ficou insegura e ela entrou em contato com a gente falando ó eu tô perdida porque eu nunca ouvi uma história dessa de uma RFE depois do green card já concedido eu venho avisando pra vocês há bastante tempo né? essa história de não faz o business plan qualquer projete naves intergalácticas e depois você vai fazer o que você quiser isto não existe isto é fraude isso não pode acontecer se você se propôs a fazer um business plan faça execute quer dizer que se você não cumprir o business plan você vai perder o seu green card ou não vai chegar na cidadania nunca não mas eu acho que você precisa demonstrar sempre a sua boa fé você não disse que ia fazer tal coisa faça tente demonstre guarde documentos de que você tentou de todas as formas fazer aquilo e se vier uma RFE dessa no meio de um processo você tá tranquilo porque passaram sete meses você vai falar olha tá aqui o que eu fiz até agora tá aqui toda a documentação a coisa está sendo implantada eu fiz isso 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 quando eu me planejei pra fazer esse investimento eu tinha esse investimento eu tinha isso eu tinha isso de dinheiro eu tinha aquilo vou me capitalizar mais com o fluxo do car você tem argumento pra demonstrar mas se você está convencido de que você vai colocar no business plan que você vai desenvolver foguetes pra NASA e de repente você não faz absolutamente nada recebe uma RFE dessa oito, sete meses depois que você pegou o seu wincard onde você está comemorando ainda você está feliz você está tranquilo está fazendo Uber está montando empresa de qualquer coisa que não seja atrelada ao seu business plan você pode sim ter problema e a imigração está fechando o cerco em cima dessas pessoas que estão contando essas historinhas pra tentar ter um processo aprovado em cima de documentos que não fazem o menor sentido o interesse não era o interesse não era realmente justificar um interesse nacional uma 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 atribuição uma capacidade intelectual pra que realmente fosse interessante pros Estados Unidos o interesse era contar uma história qualquer que fosse bonita pra enganar o agente isso é fraude e essas pessoas vão sim ter um nome nessa lista dessa pessoa que eu deixei aqui na descrição do vídeo pra vocês então tomem cuidado com o que vocês escutam porque pode ser agradável pode parecer baratinho pode parecer tranquilo na hora que vocês estão conversando mas a conta chega depois e aí o problema é gigantesco essa pessoa gastou um dinheirão pra fazer o processo e vai gastar um dinheirão pra sair do enrosco lembrem disso tá bom grande abraço fiquem com Deus deixa aqui embaixo seu comentário o que vocês acham disso se tá certo a imigração pressionar realmente fechar realmente o cerco disso e ficar realmente de olho no que as pessoas estão fazendo eu particularmente acho isso eu acho que houve um excesso de confiança e certa forma de bom coração por parte da imigração confiaram demais nas pessoas e infelizmente os oportunistas aparecem e vão tirando vantagem disso e quem acaba pagando a conta é o país que traz pessoas pra dentro que não vem com aquele intuito com aquela boa vontade com aquele coração de realmente zerar a conta e começar de novo e entender como funciona a cultura local não dá pra ficar no jeitinho brasileiro quando você quer sair do país pense nisso deixa aqui embaixo seu comentário fiquem com Deus obrigado abraço